Eu não vi vocês assim Deus enviou Vocês Para morrer No meu lugar Na cruz pagou Mas o sepulcro Faz eu estar Porque ele vive Porque ele Eu posso Vê no ar Temor ao mar Mas eu Que o meu Está 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 Vamos Pode aplaudir Jesus Cristo Ele é ressuscitado E feliz Pai